Como eu poderia descrever o teu amor Mas do meu jeito simples vou falar Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor Eu só tenho motivos pra adorar Como eu poderia descrever o teu amor Mas do meu jeito simples vou falar Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor Eu só tenho motivos pra adorar Jesus, lindo Teu nome é Jesus, Santo Como eu poderia descrever o teu amor Mas do meu jeito simples vou falar Maravilhosas são as tuas obras, meu Senhor Eu só tenho motivos pra adorar Jesus, lindo Teu nome é Jesus Santo Jesus, lindo Meu nome é Jesus Santo Sufri em dente é o teu amor Que me tocou de forma inexplicável Sufri em dente é o teu amor E eu cantarei isso todo dia Sufri em dente é o teu amor Que me tocou de forma inexplicável Que me tocou de forma inexplicável Que me tocou de forma inexplicável Surpreendente é o teu amor E eu cantarei isso todo dia Meu Jesus Surpreendente é o teu amor Maravilhoso Deus Jesus Lindo Teu nome é Jesus 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 Lindo Teu nome é Jesus Jesus Santo Sufri em dente é o teu amor Que me tocou de forma inexplicável Que me tocou de forma inexplicável Surpreendente é o teu amor E eu cantarei isso todo dia Sufriente é Teu amor, Senhor Que me torno de forma inexplicável Sufriente é Teu amor E eu cantarei isso todo dia